Fala galera, de volta com vocês aqui com o jogo Empyre & Puzzles, eu vou apresentar para vocês aqui galera, uma novidade, simplesmente uma novidade aí que o jogo apresenta nessas novas construções, certo? Então a novidade que eu apresento aqui vai ser na casa, você pode ver a casa aí até quando estava no livro 20 né, antes de você passar ela para o livro mais avançado, você pode ver que ela simplesmente só aí armazenava recrutas, certo? Nada mais. Agora aqui na casa, pode ver a casa avançada já está no livro 1, certo? Então você pode ver aí que a novidade é isso aí, então além de ela armazenar aí os recrutas, ela também está produzindo, então ela produz aí um recruta por hora, certo? E pode chegar até cinco recrutas produzidos e aí você tem que coletar esses cinco recrutas, né? Para estar produzindo mais. Então a dica para vocês aí, para quem não sabe, para quem não tem ainda a casa avançada, eu deixo essa dica para vocês aí para levar, né? Então recrutas, você sabe, quem é acostumado com o jogo sabe que o jogo existe muito recrutas, né? Então todo recruta que aparece aí é bem-vindo. Então é ficar a dica para vocês aí, certo? Um grande abraço a todos aí e qualquer novidade aí que tiver apresentado aí eu tô postando aí para a galera. Valeu, um grande abraço!